Música Então falei pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui pra jogar com a nova killer, os gêmeos mano A mamãe cruel e o capetinho aí velho Nosso querido Enzo ou o nosso Vitão cara, como eu to chamando ele de Vitão cara Bom, então pra buildzinha de hoje eu dei uma padinha nela até o level 29 Botei alguns perkzinhos aqui e a gente vai tentar pegar uma partidinha legal com ela Que eu consigo usar bem o Vitão aí e consigo mostrar o poder dela Pra que que veio esta killer Mano, já faço tudo pra vocês velho É muito divertido, é bem divertido Ainda não acho ela uma killer forte, acho que tem que jogar mais pra tentar masterizar mais o killer Mas não acho ela tão forte ainda Bom, vamos lá pessoal A buildzinha que eu to levando é a seguinte To levando sobrecarga, cada vez que eu chutar um gerador E alguém tocar nesse gerador pra fazer ele novamente Vai vir uma skill check bem difícil, bem pequena E se ele errar vai dar um regresso de 4% do gerador Combando obviamente com o Pop Gois do Weasel Cada vez que eu chuto um gerador depois de jogar um sobrevente Dentro de um tempo de 40 segundos Esse gerador regrede 25% do seu regresso total Então a gente tá fazendo um combinho aqui De 30% de regressão no caso 29, tá pessoal E esse perk que é dela, que é o opressão Eu gostaria muito pessoal Que vocês me dissessem nos comentários Um detalhe desse perk, cara Que ao danificar um gerador Esvazia o progresso de outros 3 geradores aleatórios Esse esvazia o progresso O que que significa esse esvazia o progresso? Nossa, ele volta 5%? Ele volta 10%? Ou ele simplesmente começa a regredir como se fosse um ruin Como se eu tivesse chutado ele normalmente E se alguém tiver fazendo esse gerador Vai vir um teste perícia Tipo o overcharge ali Bem difícil pra acertar E vai obviamente ter 5% de regresso ali padrão Se eu não me engano Bom, e obviamente o intervenção corrompida Que eu dei sorte de vir até nível 2 Na teia dela Pra gente não tomar aqueles 2, 3 geradores no começo do jogo E o combinho de addons que eu botei aqui Foi o aumento ligeiramente a velocidade de Victor E botei o diminui ligeiramente o tempo de Charlotte E leva para despertar do seu estado dormente Perfeito, pessoal? Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like Vamos arrebentar muito o like nesse vídeo No último vídeo de Spirit Vocês meteram milão, cara Vocês foram fodas Então, bora lá, pessoal Se a gente conseguir chegar milão nesse daqui também Conto com vocês, mano Falou, falou e eu Fui, tamo junto Ok Eita, caiu the game, velho The game, cara Ok Deixa eu diminuir isso aqui, velho Que eu tô com o jogo no médio, né Olha, mudou até a coisa aqui também 100% de resolução, tá bom Ok Acho que eles estão em cima, né, velho Ok, em M2 eu solto o Victor, velho Ou o Victor Vamos lá, mano Peraí, peraí, peraí Tá, ok What? Ah Ah, a mina esmagou o Victor, cara Agora eu entendi, ok Nice, nice, nice Tá, deixa eu tentar de novo Essa mina, velho Tá subindo? Ok Oi O que vocês estão fazendo, velho Ok O pessoal tá mais que testando, tá ligado Acho que ninguém vai querer jogar muito sério Eu vou jogar sério, tá ligado Mas eu Ok É minha primeira vez com esse killer Totalmente primeira vez Então não espere que eu vá dar uma aula, né, velho Ninguém masterizou o killer ainda Pelo visto Ok Ok, já te vi Já vou soltar o Vitão em cima dela, velho Vou soltar o Vitão em cima dela, hein, mano Ah, pode dar te bag aí, minha filha Tá, vamos testar o Victor agora, mano Peraí Fora Eu vou em cima da mina que tá machucada Isso daqui, ó Ah, não Demorou demais pra carregar o poder dele Tem que ter um bom addon, mano Pra carregar rápido Boa Nice Deixa eu controlar a mamãe aqui Ok Nossa, eu ainda fico num efeito de sono Eu posso voltar pra barriga da minha mãe, deixa eu ver Controlar a Charlotte Eu acho que ele volta automático, né Muito bueno Deixa eu dar uma olhada nos genes, né Opa Meu instinto já ativou aqui Oi Se ela subir eu vou controlar o Vitão, mano Eu acho que ela subiu Nice Ah, que delícia, mano Joguei muito Meu Deus Eu joguei muito, velho Volta pra mamãe Caraca, o Vitão já tava esperando ela lá em cima, mano Caraca, que da hora, velho Joguei muito agora, né Na moral Essa jogada foi bem pensada, velho Ela subiu a escada e deu a escada com o Vitão Ou o Vitinho, né Como vocês queiram chamar Ok, tem gente aqui Já vou aplicar meus efeitos Dos meus perks Aqui eu vou ignorar ela Pra dar o pop no gen Ok Terminar o gen lá em cima Tem gente indo lá Mano, eu posso usar o Vitão como camper, velho E ele eu acho que não aplica raio de terror no BT Talvez não aplica Mano, eu posso botar o Vitão na frente do gancho Se o cara não tirar o Vitão Não pegou Ok, peraí Ah, não O que? Ah, velho O jogo fechou, cara Ah, velho PTB O jogo crashou, cara Não, velho A partida tava boa Agora é umas meia hora Pra conseguir outra partida, velho Meu Deus do céu, cara Vamos lá Não acredito nisso Mapas assim vão ser bem Bem ruins, velho Pra esse killer Porque o Vitão, ele... Ah, não Ah, não, velho Quando continua assim Já ouvi nota se dar, velho Opa Bora de novo, velho Pelo amor de Deus Jogo crashou Victor bugou Eu não sei mais o que que é possível nesse game, velho Dá uma olhadinha rápida Exato Ah, ó Tu é a Claudete 2.0 Mas tu não é ela, velho Agora eu vou soltar o Vitão, mano O cara tá aqui ainda Ah, entrando no armário Tu contera Legal Deixa eu voltar pra mãe Vai O armário contera bem Então, Vitão, velho Pô, contera muito bem Opa Eu não li se ela é 4.4, né Eu tenho que dar uma olhada Mas eu acho que ela é 4.6 padrão Ó Ela caiu O outro vai tentar me cegar aqui Pre-hit Obrigado Ah Não, mano Não Não, não Tá difícil de conseguir gravar, cara Tu ainda vai me fazer isso? O cara tá dando volta aqui, né É Foi o que eu imaginei Deixa eu tentar voltar aqui Pro coisa, velho Quero testar umas paradas, velho Vamo lá Ah, tu tá de BT? Ah Nossa, ela pode Não é coisa Ok, velho Nice Vai Vou fingir que eu me perdi Ó Tô perdido, hein Cadê? Tô perdido, hein Beleza Ok Achei as marcas Ok Boa Vamo lá Vamo lá, Vitão Vamo tentar pegar ela Hum Eu não pulo, né Ah Ah, ele não What, cara Como assim, velho Não dá, mano É, não dá, não É, ele O Vitão Por mais que ele Tenha uma ideia boa Ele é bem limitada Exato Bora Ali ela não tinha pra onde correr, velho Ou ela caía e dava de cara com o Vitão É, armário é bem forte, velho O cara não vai sair Faz o seguinte, velho Caraca, o maluco não sai do armário, velho O maluco não é só, tipo, ele é full armário, velho Por conta era bem o Vitão, esse armário, cara Deixa eu dar um pop aqui, vai Como que ele não quer nada Ó o Vitão Deixar o Vitão camperando ali, mano Ninguém aqui Ó Tem gente por aqui, mano Dá pra usar bem o Vitão, velho É, ó Nice Mano O Vitão é muito camper, velho Peguei O Vitão é muito camper, cara O bicho camper horror Encontramos um novo buba, velho Tu bota o Vitão bem escondidinho, cara Eu não sei se ele aplica raio de terror, cara Eu acho que ele não tem raio de terror, né E ele ainda te avisa Ai, tu trollou, brother Ai, tu trollou, brother Vai lá, salva lá, salva lá, salva lá Mano, muito bom, cara Muito bom, cara Muito bom, velho Vamos lá Mano, eu vou deixar ela Deixa eu ver Eu consigo Não, não consigo expurgar o Victor aqui, mano Não consigo fazer uma cesária aqui, velho Esse gen resetou Beleza Vou fazer o seguinte, cara Vou deixar a mãe entre esses dois genes aqui Vou controlar o Vitão Tô ouvindo rastros Pera, pera Não Tipo, ele ser muito baixinho Confunde, velho Ok Ele ser muito Tipo, ele é mais baixinho Do que o próprio Blight, cara Ah, se eu tivesse com o Perk de De Lounge, hein, mano Como que não quer nada, velho Aqui, ó Ah Não calculei errado Com meu Moonwalk Eu ia chegar batendo ali, velho Ok, mamãe Bora lá, mamãe Senta o dedo, mamãe Um cara que tô cedo Mas tudo bem Eu não vou tryhardar tanto, tá ligado? Eu só tô tentando algumas jogadas Ok, tá ligado? Beleza Ah, eu não posso Peraí Ah, eu não posso deixar a mamãe camperando tão próximo Mas eu posso deixar aqui, ó Ó lá Ó Já vi o cara Ai Nossa, milharal Milharal vai ser foda de agacalha Não Você matou meu bebê Meu bebê Sua monstra Você matou meu bebê Meu garotinho Ah, não Victor vai se vingar Ah, o Victor vai Opa Não vi as marcas da mina, velho Tô aqui Boa Vitão se vingou É Aham É Vingança do Vitão, minha filha Essa dele já morre Eu vou jogar mais um pouco, mano Armário? Com certeza, né? Redon? Ó lá, me dá um redon, vai Ah Não conseguiu dar redon Não conseguiu dar o redon Vou chamar meu filho pra ver essa tua zoeira aí Ô filho, vem cá Chega aí, mano Olha, olha o que que ela tentou fazer com a tua mãe Opa Pega ela, filhão Pega ela, filhão Ai, mamãe Peguei Ai, caraca, bicho Muito bom, velho Sensacional, cara Sensacional, velho O maluco já morre Tô sem barbiquio Mas isso aqui Mamãe Segurei ela pra você, mamãe Ela fez um slow-volt ali Eu não sei se o O Vitão Grudar no cara Aplica slow-volt Acho que aplica slow, mano Slow não, né? Médio Vem cá Mamãe passou o rodo, hein Mamãe passou o rodo Filhinho deu aquela ajuda Vamos lá, bora soltar o Vitão aqui, velho Bora, filho Uh Ó, ele não dá o ataque longo assim, ó Ó Ó Então, mano Escada Tu tá safe contra o Vitão, velho Ó Caraca, ele pula muito alto Ele pula por cima de objeto também, tá? Fica ligado Nice, velho Nice, nice Curti a killer, cara Curti A princípio não vejo ela tão forte Tão, ó Meu Deus Opi, mas Gostei, gostei Gostei Gostei, mano Faz tempo que eu não tinha gostado de um killer Sei lá, velho Gostei, gostei Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido o videozinho da nova killer aqui Os gêmeos Não esquece de deixar o like Se possível, comentário Beleza, só vamos tentar bater a metinha de 800 likes nesse vídeo novo Grande abraço, pessoal Valeu, falou e eu fui Tamo junto Go